Acabou que a gente chega lá. Olha só, nosso Elbe Godon, Flávio Amêndola, direto de São Januário, pra trazer tudo sobre a estreia do Vascão da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Ó o Flávio aqui. É exatamente isso, GV. Um abraço pra você, pro Edu, pra Rana, pra todo mundo que tá ligado acompanhando os donos da bola. Às 7 da noite a bola rola aqui em São Januário pra Vasco e Vila Nova. E todos os ingressos foram vendidos, ou seja, casa cheia aqui em São Januário. O Caldeirão vai ferver por aqui. Todos os 19 mil ingressos colocados à venda já foram vendidos. Então, certamente, teremos mais uma bela festa da torcida do Vasco aqui em São Januário. Pra esse jogo, o técnico Zé Ricardo provavelmente não terá o volante Juninho. Ele que é uma das principais peças desse time do Vasco da Gama. Dos 15 jogos do Vasco na temporada, ele participou de 14. Mas, em virtude de um desconforto na coxa direita, ele só fez uma atividade, a da última quinta-feira. Então, por isso, como ele perdeu alguns outros treinamentos, ele não deve começar o jogo de hoje. O Yuri Lara, esse reforço pra temporada que veio do CSA, teve bastante destaque, inclusive, na equipe alagoana. Ele deve começar na vaga do Juninho. No mais, o time vai ser muito parecido com aquele que foi eliminado pro Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Incluindo o Figueiredo também, aberto pelo lado esquerdo, como ponto atacante. Ele que entrou no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. E no segundo jogo foi titular, foi muito bem. E por esse motivo, deve começar jogando. Os reforços que o Vasco anunciou nesses últimos dias, esses jogadores provavelmente não começam a partida. Mas alguns deles devem ser opções no banco de reservas. sobre as estreias do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a quinta estreia. Nas outras quatro, duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, que foi justamente na última edição pro Operário, aqui mesmo em São Januário. E o retrospecto contra o Vila Nova é muito tranquilo. Em 13 jogos, nove vitórias do Vasco. Então, hoje, a expectativa aqui em São Januário é óbvio que seja mais uma vitória. E antes da gente encerrar, GV e amigos, chega aqui, meu amigo. Tô aqui com um atleta aqui do Vasco, que também faz aula aqui em São Januário. Não é isso? Isso. Quanto é que vai ser o jogo hoje? 2x0. Gol de quem? Nenê e Figueiredo. E você? Chega bem, você também. É a tropinha, viu, GV? É a tropinha do Vasco. Quanto é que vai ser o jogo hoje? 3x0. Gol de quem? Dois do PEC e um do Nenê. E tu vai estar aí hoje, né? Eu vou. Ah, então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, viu? Ó, todos eles falaram que querem ir no estúdio conhecer, viu? Chama ele aí, chama um aí, chama um deles aí. Pergunta se ele sabe imitar o Luva de Pedreiro. Tem que fazer o Luva de Pedreiro, se ele sabe fazer. Vem, vem, chega aí os dois, vem, vem, vem. Fica um de cada lado aqui, fica um de cada lado aqui. Peraí, vamos chegar pra trás aqui pra enquadrar todo mundo. Tá bom? O nosso cinegrafista Belo Júnior vai deixar a gente bem bonito aqui. Fala aí, GV, o que você quer? Quero que eles façam aí pra entregar de volta pro estúdio o Luva de Pedreiro. Sim, graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que é vascaíno. Ó, vocês conhecem o Luva de Pedreiro, né? Sim. Eu peguei a Luva e o cordão dele, tio. Então, faz o Luva de Pedreiro aí pra gente encerrar. Receba. Vai, como é que é? Receba. Mas dá um pulinho, tem que dar um pulinho. Receba, o cara da Luva de Pedreiro é o melhor de todos. E você? Sim. Receba. Graças a Deus, pai. É isso aí, GV. Nesse filme a gente se despede aí. Hoje tem Vasco, início da Série B. Tomara que o Vasco volte à Série A no ano que vem. Tamo junto. Obrigado, amém. Sim, graças a Deus. O meu Luva de Pedreiro, o meu Luva de Alface. Edu, fui clear. Você que é uma celebridade hoje na torcida do Vasco. Vai com segurança. Você vai ao São Januário mais tarde? Vou com a minha família toda, inclusive. Essa semana, foi bom você tocar esse assunto. Essa semana eu fiz um podcast e viralizou a torcida do Vasco. Que eu falei que o Vasco hoje não terá de oferecer, que o São Januário é uma M. Cara, é que às vezes eu tenho dificuldade de lidar com quem não sabe interpretar o básico. A maioria das pessoas. O Januário é minha casa. Tentei ser atleta no clube, no basquete. Fiz teste, porra. E não consegui passar com aquele time e depois veio ser campeão do NBB. Cara, eu amo estar em São Januário, só ela é linda. O que eu me refiro de estar a uma M, que hoje o estádio é muitíssimo antigo. Não atende perfeitamente o que deve atender. Não dá o conforto que o atleta e que o torcedor, seja ele, da parte da classe social mais baixa ou mais alta. O Vasco não atende porque o estádio ficou obsoleto, muito antigo. Não passou por reformas fortes. Eu sempre brinco que ele deu muito bonito. O campo é lindo. A imagem, ele é lindo. A arquitetura dele é mágica, é tombada, inclusive. Isso aí não está em pauta. Quando eu falei que o estádio do Vasco é uma M, que alguns dos vascanos ficaram chargados comigo, é falta de entendimento, gente. Vamos aumentar um pouquinho o nível de QI. A conservação, o estado que está hoje em dia, para um clube que tem a terceira ou a quinta torcida maior do país, São Januário era para estar reformado. Era para ter virado uma arena, minimamente. Ou então que se mantivesse a arquitetura por dentro, mas algo mais moderno. As cadenas de São Januário, você sabe muito bem, jogou lá. São as mesmas da sua época. As mesmas. A arquibancada segue somente pintada. Os banheiros são muito ruins. Então, quando eu falo sobre isso, que o assunto era a 7-7 Parts em relação à SAF, o Vasco precisa também mexer na sua estrutura. A sua estrutura, cada ano, é bastante simples. Cada ano mais pobre. Algum carro, como um carro zero em 90, em 90 ele é lindo. Hoje ele já está com um chassi igual o nosso. Exatamente, exatamente. Eu também era lindo com 25 anos. Hoje estou podre. Calma, calma. Peguei pesado. Rei, calma. Era ok, bom desenrolo. Isso, não, desenrolo. Ibiza, Ibiza. Não, desenrolo, eu sou o Pelé. Você e Carlos Alberto e Ibiza, aí, com 5 minutos. Ele não toca na bola. Ele não toca na bola, 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 ele não toca na minha mochila. Olha só. É o que mesmo agora, Betinho? Esse moleque... Estou sendo baixo? Estou muito baixo. Vamos estar lá junto, aí. Vamos ver. Vocês me tiram a concentração, esse moleque. Rana Tenda. Esse é o Vascão que vem hoje, ó. Tiagão, o Batman da colina, que vai vir aqui segunda-feira, prometeu. Eu vendo logo o peixe. Eu vou estar com ele hoje, depois do jogo. Se não vier, vamos falar que furou. Edmar, Anderson Conceição e Quinteiro, jogando muito, ex-Fortaleza e Juventude. Weverton, Zé Gabriel, que veio do Inter. E Uri Lara, Figueiredo, o craque Nenê, Gabriel Peck e Rani Gol, pagando quinhentola para quem der o passe. Gosta desse Vasco, Rana? Olha, o Zé Ricardo, ele tem uma dificuldade, né? As pessoas questionam muito, mas olha só, foram... Se eu não me engano, né? Porque essa semana a gente teve um pacotão. Um pacotaço. São 20 reforços que chegaram desde o início da temporada. 20 saíram, porque agora o Matias também foi para o Curitiba. 5 subiram. Cara, ele está reformulando a equipe do zero. A gente, tirando o Botafogo, que deve também ter um grande número de jogadores... Também está trocando tudo. Estão trocando tudo. A gente não vê uma equipe que está fazendo isso, reformular 100%? Não sei há quanto tempo. Então, assim, o Zé Ricardo, lógico que ele vem aí nesse pacotão. E eu achei até interessante, porque tem muitos jogadores, né? Anunciados essa semana, que eles podem jogar em diferentes posições, para dar uma dor de cabeça ali para o... E jovens, né? E jovens. Porque o cenário do Vasco, ele teve que garimpar os estaduais por aí. É isso mesmo. Ele não tem... Ainda não tem... Ah, tem a SAF. Não, ainda não tem. Diferente do Botafogo. Tem três semanas para preparar, né, jovem? Três semanas sem jogar, só treinando. Aí tem que dar uma azeitadinha. Sim, tem que ajeitar. Até porque o time que também jogou contra o Flamengo fez um esforço para... Para não deixar o Flamengo ser superior. Mas o Flamengo também não conseguiu mostrar nada ali naquele jogo. Então, assim, também não serviu de muita coisa. Mas é um time ali que o Zé Ricardo ainda está tendo muitos problemas ali com os laterais, né? O setor dele de criação, às vezes, está inspirado. Quando o Nenê não joga, ficou um desespero. Mas, no entanto, o Raniel chegou ali querendo com essa aposta. Só parecia que a aposta, eu achei, pô, cara, vai ficar... Se me der 500 reais, o Rana, eu não olho nem para ninguém. Eu faço igual o cavalo, assim, que eu só dou para o Raniel. Esse Vasco é a espia da orçada do estadual. Essa garotada está chegando agora. Edu, rapidinho, só para você concluir para mim aqui, ó. O Eric, artilheiro do Campeonato Gaúcho. Rapidinho pela direita. Vai brigar com o Peck ou se ele, por acaso, inverteu o menino. Isso. Só que o Zé Vitor, jogador grão do Marcílio Dias, artilheiro do Campeonato Gaúcho. É igual o Rani, que é igual o Getúlio. Igual o que eu estou dizendo, gente. A característica, a física, etc. E aí, não era para trazer um meiuca ali para ajudar o Nenê? Complexa, o Navarro. O Navarro, meu Deus do céu. Navarro está no Palmeiras, ex-fogão. Getúlio, Raniel. Não, não, menino. Cara, minha memória é uma coisa impressionante, cara. É pedra. Que joga na ponta, não fugiu. E olha o Vascairão, olha o Vascairão. Que era do Botafogo, que era do Botafogo. Meu Deus do céu, que vergonha. Que era do Botafogo. Fez gol no estadual agora também. Bem, esquecemos os dois, ótimo. Pô, está cheio de Botafogo nesse no switch aí. Não é possível que você ainda jogue uma boia para o cara. Eu errei, olha, eu te vendi um juro, você também não lembrou. Eu não errei nada, você que é um comentarista. Eu faço só a cara, sou da terra. Eu errei, esqueci o nome do jogador e te botei na prova que você também não sabe. Eu vou lembrar, eu vou te ajudar. Meu Deus do céu. Vai que eu te ajudo aqui. Eu ainda não entendi nem o que ele está querendo falar. Aquele ponta que estava jogando aberto, que o Figueiredo hoje vai ser titular, mas era o outro que veio de fora, que veio do Botafogo, jogou no Botafogo ano passado, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, cara. Ah, o que estava no América Mineiro, gente. Isso. Que não rendeu lá também o Léo... Não, meu Deus do céu. Que engraçado isso, cara. Olha só, é vida real. Deu branco ali todo mundo. É vida real. Bruno Nazário. Bruno Nazário. Obrigado, pai. É isso. Antes que vocês façam o meme no nosso de Caminés. Não, não, não. Deixa eu fazer. Já fez, já fez. É o like. É vida real, é vida real. É de que é um biscoito. Eu me referi o seguinte, o melhor momento do Nazário no Botafogo era centralizado. Eu falei isso aqui lá atrás no estadual. É óbvio que o Zé pegou a estrutura do estadual. Eu acho que os laterais não se firmaram ainda. A outra ponta do Nazário não se firmou ainda. O volante é o Zé Gabriel e o Juninho, que não joga hoje. O Nenê e o Raniel. Você falou sobre ser características parecidas. Deixa eu ver. São 38 rodadas. O Vasco tem que ter fôlego, tem que ter caixa, tem que ter opção. Machuca o Raniel, vai o quê? Então, quer dizer, eu acho que o Vasco faz bem em outra coisa que aconteceu, completamente diferente do ano passado. O ano passado, o Vasco apostou em consagrados e em momentos ruins. Consagrados do Benfim, atentos já tiveram momentos grandes, bons e grandes clubes que viviam em baixa. Hoje, o Vasco aposta numa galera mais jovem que busca o espaço no Senado Nacional. Cara, falar do Vasco é aposta. Não tem muito o que falar. Uma galera que veio, surgiu num estadual aqui, a gente não consegue ver todos os jogos do Brasil inteiro. Sabe, eu espero que o Zé volte a organizar o time, como estava no início, e depois contra o Flamengo. Que eu acho que tem uma motivação a mais para ser Vasco e Flamengo, etc, etc. Mas o Vasco tem que estar organizado, se não, isso enrola. Boa, boa sorte para o Vascão logo mais. Tomara que estreie para você a vitória do Vasco. 3x1. 3x1. 4x1. 4x1.